O jacaré é resgatado domingo na cidade de Murici, agora vai ganhar um dele, vou virar um pouquinho aqui, vai escorrer a água primeiro, eita, vai embora. É um jacaré do papo amarelo macho, foi a proporção da cabeça né, relativamente grande, é um bicho de 1 metro e talvez 1 metro 30, 1 metro e 40 no máximo, só que eu dei um vacilo aqui, dei a mão aqui, só para eu poder puxar a perna rápido, é porque eu deixei minha perna muito próxima né, dele, ele podia dar o bote, vamos ver se ele vai embora agora, tem que pegar uma coisa para tocar ele, para ver se ele vai embora, se ele desce na área aqui, hum rapaz, vou dar um toquinho aqui para ver se ele vai para a água, eita, pronto, agora deu a liberdade no lugar protegido,